Olá você que acompanha o blog do Gesso, vamos ao plantão policial. Por volta das 18 horas desta sexta-feira, o pedreiro de nome Léo Mário de Jesus Santo, 53 anos, morreu no Hospital Regional do Cariri cinco dias após cair de uma árvore às 13 horas do domingo, dia 15. Ele foi socorrido ao hospital local com suspeita de traumatismo craniano, transferido ao Hospital Regional do Cariri. Léo Mário residia na rua Ayrton Senna, Agrovila Santa Maria, no município de Campos Salles. Segundo os que fazem a terceira companhia sediada aqui na cidade do Grato, nenhuma ocorrência de natureza grave foi registrada de sexta-feira para sábado aqui na cidade do Grato. Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o blog do Gesso.